no bairro Pedra Bolas, aqui na casa da nossa amiga Toninha, onde ela mandou uma cartinha para a gente, contando a dificuldade dela. E na sexta do nosso amigo Dinei, a gente vem aqui para entregar a sexta dela e ela poder falar um pouquinho do que está vivendo agora. Bom dia, Toninha, tudo bem? Bom dia, Dadeira. Tudo bem. A situação está um pouco fraca, Dadeira. Estou sem trabalho. Meu filho sofreu acidente, hoje está com 12 dias. E eu estou sem condição de trabalhar. Tem algumas pessoas que indicaram também você, sabe? As pessoas, quando a gente comenta isso, o pessoal fala muito e indica pessoas. Eu pedi dessa vez, e o Dinei, as cartas para que a gente pudesse sentir cada problema de mais perto. E algumas pessoas citaram o seu nome. Eu acho que algumas pessoas sabem também da dificuldade que você passa, né? Da minha situação. O pastor também, Arliro, ele também sabe a minha situação que eu estou passando, que eu estou atravessando agora. É muito difícil. Foi o que houve? É um filho seu? Ele vinha do Tabuleiro Alto, está com 12 dias hoje, domingo, pastrasado. Aí um cara pegou ele ali perto ali do Carlão, bateu na traseira da moto dele, não prestou socorro, foi embora e deixou ele lá. Aí quando eu recebi a notícia, já tinha acontecido ele lá, estava no hospital. Aí eu vc com ele para Fortaleza, para o IJF, mas graças a Deus foi atendido logo, foi feito cirurgia e a gente está de volta. Ele quebrou o quê? A perna. Quebrou a perna. Foi a perna esquerda. Pô, meu Deus, aí pronto. Ele deixou trabalhar, você também está cuidando, porque tem cuidado dele. É, aqui é muito pequeno, não cabe o espaço pequeno, ele fica ali em mamãe, mas tudo vai daqui, eu ajeito de alimento, remédio, tudo, o banho dele, tudo é o que tem que dar. Minha mãe já está muito idosa. Pô, minha amiga, a gente fica imaginando, né? Hoje as coisas do jeito difícil que está, e ainda quando aparece isso aí complica mais ainda. Complica mais ainda a situação, não é brincadeira. E o pior é que ele sofresse acidente, a moto não era nem dele, era de outra pessoa. Aí vai ter o conserto da moto ainda para a gente consertar depois, né? Porque a situação... Vai dar certo, se Deus quiser. Gente, a gente vai entregar. Alisson, como é que faz? Pede ele para ele pegar ali? Você pega ali uma cestaria, amiguinho, para a gente? Pega lá. Pega lá. Deixa eu falar aqui com ele. Como é seu nome? João Vitor. João Vitor, você é o quê dela? Minha avó. É a avó. Eu senti que Pedro Vitor está desenrolado. Lá de dentro, Pedro Vitor. Traga aí. Pronto, pode pegar. Pronto, ele estava pegando lá. E a gente quer agradecer o nosso amigo Dinei, que está proporcionando a gente ajudar de uma maneira simples, mas uma pessoa que está lá e está lembrando da gente. Eu acho que quando uma pessoa está lá em São Paulo e que se lembra dos irmãos aqui... Eu só tenho a agradecer a ele, que Deus abençoe ele, que ele realize o sonho dele e possa multiplicar mais e mais ainda as doações dele. Então pronto, amiga gente. Obrigada. Tá bom. Está aí a história da Toinha, que assim, gente, manda, procura a gente, porque na verdade está precisando. Né? Você também já conhece, já sabe o meu jeito. Eu só procuro uma pessoa quando eu vou pedir, é porque a situação está grande mesmo. Não é coisa de brincadeira, eu não gosto de pedir, porque eu gosto é trabalhar, mas no momento eu não posso trabalhar. Se Deus quiser, vai dar tudo certo, gente. Ela não pode trabalhar por conta do filho que está doente, mas ela pediu e a gente está aqui entregando. Então é, que Deus te abençoe. Saúde, paz, que seu filho fique bom logo ligado para voltar à normalidade, né? Exatamente. Se Deus quiser, obrigada a vocês. Que Deus abençoe todos vocês. Estamos agora, gente, dessa... De agora, a gente vai para outra casa, fazer a entrega da... Vamos tentar fazer a entrega das cestas que o Dinei mandou para a gente. Valeu, Toinha. Um abraço, que Deus te abençoe. Qual é o nome dele? João Vitor. Tá bom, João Vitor. Um abraço, gente. Obrigada. Outra casa, vamos lá. A gente se encontra daqui a pouquinho. Pronto, gente, estamos continuando hoje a nossa entrega das cestas do nosso amigo Dinei. Estamos aqui na casa da... Como é seu nome? Lucineide. Tudo bem, Lucineide? Tudo. Você fez um apelo também para a gente, né, Lucineide? Foi. Vamos entrar aqui, o sol está pegando fogo, viu? Lucineide. Ô, Lucineide, você mora aqui na rua... O nome dessa rua? Luiz Tavares Magalhães. Aqui é o bairro? Jotobá. Jotobá. E aí, como é que estão as coisas aqui para você? É, dedé, aqui só tem feijão e meu filho doente. Ele é doente do quê, seu filho? Ele está com febre direto. E é? É febre direto e remédio por cima de remédio. E ainda eu fiz o teste, só estou esperando. Para saber. Para o problema dele. É. Ô, meu Deus. Gente, vamos entrar aqui. Olha a situação, olha aqui, Alves. Me mostra o que é que você tem de alimento aqui na sua casa hoje. O que é que você tem de alimento na sua casa? Mostra aqui para nós. O feijão. Mostra aqui o feijão, vai lá. Aqui. Ah, o feijão aqui do lado. Vale, o feijão está aí em cima. O que é que o feijão está fazendo aí? É porque eu botei para catar. Eu botei para catar. Você só tem isso hoje aqui na sua casa? Só. Aí você bota para cozinhar e como só ele desse jeito aí? É. Meu Deus do céu. Olha, gente, como é que está a situação? Vai cá. Chega assim. Não sou dono da casa não, mas estou aqui mostrando a situação dela. Está funcionando a geladeira? É. Aí só tem água para beber. E uns ossos. Uns ossos que lhe deram para você fazer caldo. Foi. O armário tem para botar minhas coisas. É, gente. É muito difícil. É muito difícil a situação dela. Cadê a cesta? Pega ali uma cesta. Bom, gente, está aqui a cesta que a gente está deixando. É a cesta. Mais uma cesta do Dinei. Eu queria que você agradecesse a ele. E, gente, quem quiser ajudar ela, ela de vez em quando chega lá na rádio dizendo que está com fome, não tem nada para cozinhar. E a gente está aqui na casa dela vendo hoje. Você não botou nada no fogo? Não. Eu não botei nada no fogo ainda. E como é que faz para almoçar? Vou botar esse feijão aí, botar uns ossos, aí eu cozinho. Bota o feijão com os ossos? É. Gente, o que ela tem de alimento aqui é o feijão e esses ossos na geladeira. E água e mais nada. Mas está aqui, Siena. A cesta que o Dinei mandou, estou lhe entregando. Ó. Ei. Está bom? Vai servir para você fazer hoje e dar alimento para o seu filho. Não é só você e ele? Não, eu e Gonzaga e ele. Nosso amigo Gonzaga trabalha lá no lixeirão. No lixão, né? Mas está aí, Siena. Vamos agradecer. Quero agradecer o Dinei para ficar à vontade. Agradecer a ele. Muito obrigado. Quero lhe agradecer que você me dá essa cesta. Muito obrigado. Gente, continuando, vamos continuar agora, procurar outra família e a gente vai mostrar em uma matéria só todas as pessoas que a gente vai entregar a sexta hoje. Gente, estamos agora aqui na Rua Madria Alice, também continuando a entrega das cestas do Dinei. E aqui a Adelio mandou uma carta para a gente dizendo o seguinte. Adelio é da rádio, venho através desta carta para lhe pedir uma ajuda. Como o senhor sabe, a minha situação não é nada boa. Moro em casa sozinho, meu marido foi embora, não tenho quase nada e tenho quatro filhos. Deixa eu entrar aqui, gente. Vou conversar com ela, vai dizer para a gente aqui. É de Leuza, né? É de Leuza. Como é que está vivendo, Leuza? Vivendo por um milagre de Deus, né, Dedé? Porque você sabe que Nivaldo não vive em casa, vive no meio do mundo. Vive fazendo as curras dele por aí, que eu não sei o que é que ele faz. Aí eu só tenho esse menino, tem essa menina que estava doente com convite em casa, tem a Gisélia e tem os dois netinhos que estão todos os dois doentes. Aí é uma coisa que eu estou pedindo para mim e para ela, porque nem eu tenho, nem ela tem. A Gisélia. E sem trabalho também. E sem trabalho, né? Aí eu vou a sua família, você sabe que não é muita coisa. O que você tem para comer hoje aí? Eu aqui mesmo, dentro de casa mesmo. Hoje eu falo, não tenho nada. Não faço dizer que tem aqui um pouquinho desse feijão. E cadê o resto? E está aqui. Ainda faço na minha amiga, na casa da minha amiga, se neide, é que eu faço comer, porque eu não tenho gasto também. Minha situação é essa. Não tenho nada aí, está aí. Pode olhar tudo aí, está aqui, ó. Água tem muito aqui dentro. E os couro de tossinha, qual é a dito que está aí dentro? Os couro de tossinha e mais nada. Só isso. Aí a minha situação é assim. Aí que Deus sabe que eu só peço as coisas quando eu necessito. A não ser, Dedé, eu não peço. Você sabe que eu não sou do que está pedindo. Mas a minha situação é essa. Esse moço aqui, tem dia que chora de manhãzinha, me perguntando o que é que tem para comer. Eu digo, não, meu filho, tem a calma que eu arrumo já. Aí eu saio arrumo. Pronto, gente. Está aqui a cesta do nosso amigo Dinei. Mais uma cesta sendo entregue para a dona Edileuza. Dificuldade, gente. Meu Deus, eu fico muito triste. Vamos agradecer o Dinei, né? Muito obrigado, meu filho. Que Deus lhe abençoe e lhe dê muito mais para você ajudar mais outras famílias que sejam carentes igual a mim. Ele até ficou animado, né? Hoje vai ter como merenda, né? Uhum. Então, gente, está aí a situação de muitas famílias. E a gente está passando aqui, Dinei, que Deus dê saúde e paz. Vamos aqui, saindo daqui para procurar outra família, gente. Outra família também passando por dificuldades. Gente, agora estamos novamente em outra casa. Solicitado através de carta. A nossa amiga Kátia pediu. As pessoas também deram o nome de Kátia, porque ela passa também por algumas dificuldades. Também é uma cesta. Kátia, como é que está vivendo? Dedei, bom dia. Bom dia, Alisson. O custo de vida aqui está muito difícil, Dedei. Porque a gente só vive com a nossa família, né? Aí vem as contas para pagar, que são tudo caro. Energia, água, gás. E como se você quiser entrar na minha casa e olhar, o armário está vazio. Vamos olhar o armário. Eu gosto de olhar o armário. Vamos aqui, vamos aqui entrar, gente. Gente, a maioria das pessoas é o armário nessa situação. Mostra aí, ó, gente. Olha o que é que ela tem no armário dela aí. Somente isso. Na caladeira tem pouca coisa. Se você quiser ver aí também. Só abaixa o armário, porque o que a gente traz é para o armário, né? Mas está aí, gente. É muito difícil. E tem que... Aí tem quantos filhos em casa? Dedei, eu tenho um casal. Uma moça de 20 anos e um rapaz de 4 anos. Ela agora está trabalhando, graças a Deus. Que apareceu lá na casa da minha mãe, né? O papai foi morar lá e agora ele está dando uma ajudazinha a ela. De 150 reais. Então, peça aí o rapaz para trás. Deixa eu pegar aqui a sua cesta. Deixa eu pegar aqui, bem rapidinho. Vamos aqui. Pegar a cesta dela. Entregar aqui a correria e o Instagram. Pega aí. Essa cesta aqui é da nossa amiga Aparecida, sabe? Aqui, ó. Aparecida da Suíça, mas lá dos bastiões, sabe? Então, está aí ela entregando. Eu queria que você agradecesse. Não, só tirar uma fotozinha para mandar para ela. comprovando a entrega da cesta, tá bom? Qual é o nome dela? Aparecida. Aparecida? Muito obrigada. Que Jesus lhe dê em dobro, viu? Que Jesus lhe abençoe. Vai me ajudar muito. Muito obrigada.